Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que dia hoje, hein? Um dia histórico para o Vasco da Gama, dia em que está acontecendo a votação da AGE, Assembleia Geral Extraordinária, que vai ou não validar a passagem de 70% das ações da SAF do Vasco para a 777 Partners. Vou falar sobre isso, claro, tema principal do nosso vídeo, e também amanhã tem a apresentação de dois reforços, o lateral Matheus Ribeiro e o atacante Bruno Tubarão. E terça tem jogo, diante da equipe da Ponte Preta. Tudo isso e muito mais depois da vinheta que eu volto, hein? É muito rápido, enquanto isso solta o dedo no like e muito obrigado. Mais de 90 mil amigos aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos ao Fanático Vascaíno. Eu já estou de volta. Rio tem um laboratório que se importa com você. Certificado e acreditado. Não paramos um minuto sequer na pandemia. Realizando mais de um milhão de exames por mês. Conheça mais. Laboratório Blessing. De mãos dadas com a saúde e com você. Aí sim, papai! Recado super rápido do Laboratório Blessing. Exatamente. No Laboratório Blessing você tem o completo serviço de atendimento para você que quer fazer o seu exame laboratorial. E claro, o ato de amor é o acesso à moderna medicina. O Laboratório Blessing entende isso. Cobertura no estado do Rio de Janeiro é só você acessar laboratorioblessing.com.br porque os profissionais são altamente qualificados. Hora marcada. Atendimento domicílio, convênio particular. O Laboratório Blessing é doutor Lauro Vascaínaço, que está na expectativa hoje. Então não perca tempo. Exame laboratorial é no Laboratório Blessing. Bom, amanhã tem a apresentação de dois reforços do Vasco, né? O lateral direito Matheus Ribeiro e o atacante Bruno Tubarão. Vão ser apresentados meio dia no CT do Vasco. Dois jogadores que vêm para uma composição de elenco. O Vasco tem um problema na lateral direita. O Gabriel Dias não volta mais nessa temporada. E o ataque ainda está meia boca, né? O ataque do Vasco. É uma deficiência nossa desde o início da temporada. O Raniel não consegue engrenar 13 gols apenas no ano. Muito pouco para um atacante. E aí a diretoria entendeu que precisava buscar reforços. Trouxe já o Fábio Gomes. Agora o Bruno Tubarão. E está negociando para trazer o Gustavo Maia. Além de Figueiredo, além do PEC. Enfim, jogadores que atuam nessa função também. Enfim, mais uma composição de elenco. Faltam 16 jogos para acabar a Série B. E os dois estão à disposição e viajam com a delegação amanhã para Campinas. Porque o time joga terça-feira, 8h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. E, claro, você vai ter a nossa cobertura especial aqui do Fanático Vascaíno. Vai ser olho na TV e conectado aqui no Fanático. Bom, torcedor, mas eu quero falar com você sobre o dia de hoje, que é um dia histórico. O torcedor acordou na maior expectativa, sem dúvida nenhuma. Recebi muitas mensagens, tenho alguns grupos de amigos vascaínos. E todos na maior sintonia. Pelo que percebo, maioria absoluta, 90% dos vascaínos com quem eu me relaciono, nos grupos, estão na vibe do seguinte. Hoje é a assinatura da Lei Áurea. A Lei Áurea foi aquela lei dos escravos, né? E a Lei Áurea é a abolição dos escravos. É que libertou que os escravos não tinham mais esse tipo de trabalho. E o Brasil não suporta mais isso. Tanto que alguns crimes são cometidos em situações análogas à escravidão e as pessoas são punidas severamente. O Vasco viveu um período, talvez, ditatorial. Mais do que escravidão, ditatorial. Mas hoje é a oportunidade que você, sócio, e são 6.385 aptos a votar, presencialmente, na sede do Calabouço, para onde eu vou à noite. A partir das 7 da noite estarei de lá. E aqui no nosso canal, a partir das 9, live direto. Aí eu vou ficar direto nas redes sociais também, trazendo flash também de lá. Mas assim, torcedor, o que eu vejo hoje é um desejo de libertação do sistema falido em que se encontra o clube de regatas Vasco da Gama. Sistema esse falido que nos levou a 4 rebaixamentos e uma quinta permanência na Série B. Sistema esse falido que não possibilita o Vasco contratar grandes reforços, montar aqueles grandes times como esse que está atrás de mim aqui, sempre mostro para vocês se está a Mercosul, ou o Timas que conquistou a Libertadores. Quando é que nós vamos voltar a esse tempo, Azevedo? Essa é a pergunta que eu mais escuto. Somente com recursos. Nos últimos 22 anos, ficou nítido que esses recursos não vieram. E várias pessoas tiveram a sua oportunidade. É claro que a cada eleição, e se não for aprovada a venda, ou a passagem das ações de 70% para 777 hoje, o Vasco irá criar um outro modelo, a SAP já está aprovada, o Vasco vai buscar um outro parceiro, mas cá entre nós, para mim, vai dar 90% para cima, apesar do desespero de alguns. Não os que são contra, os que são contra respeito, os desesperados é que eu não respeito, que esses aí, alguma coisa há além, além do não. Mas enfim, esses aí a gente não vai ver tão cedo frequentando o Vasco. Mas não é frequentando o Vasco que eu digo, torcedor. Indo a São Januário, indo a jogo, não é isso. Frequentando um ambiente Vasco, aquele que fica falando de Vasco, porque ele vai ficar perdido. Ele vai jogar contra. O torcedor já identificou quem é quem, quem são os fake news, quem são os de verdade, quem são os de mentira. E reitero aqui, torcedor, que eu já falei em outros vídeos, e reforço para vocês, não há nenhum político capaz hoje no Vasco. Não há. Quem passou, quem está ou quem quis estar. Não há nenhum político capaz de dirigir o Vasco. Basta olhar os discursos, basta acompanhar o que eles falam e o que eles fazem. E se vocês repararem, nunca o que falam bate com o que fazem. Já repararam isso? Então, hoje, torcedor, é o dia da libertação. É o dia em que o Vasco pode dar um passo rumo a ser, de novo, o gigante Vasco. Que tem uma torcida apaixonada. Uma torcida que merece ter um time à sua altura. Um estádio à sua altura. Um estádio belíssimo, porém, feito no século passado. Precisa ser modernizado. Mas como modernizar sem recurso? Como ganhar títulos sem recurso para montar os grandes times? Chegou a hora, torcedor. Associado que puder votar. E quem não vota, que fique aqui acompanhando as nossas entradas ao vivo. A nossa live a partir das nove da noite. Porque, torcedor, sem dúvida nenhuma, hoje é um dia histórico. 7 de agosto de 2022. O Vasco pode negociar 70% da sua SAF com a 777 Partners, que vai aportar 700 milhões de reais no futebol pelos três anos. E se compromete a pagar a dívida em até 700 milhões de reais. Ou seja, para quem gosta do número 7, está aí. É o número do dia. É o número da sorte. Grande abraço. E até mais tarde.